Então galera, na varinha de, usando aqui uma vara de mameleiro, aqui o açude tá secando, ele vai colocar pra outra barragem, pegando os outros exemplares. Uma trairinha aqui, um anzol simples e uma varinha de mameleiro, né? Tamo aqui na tentativa, vamos devolver pra água, né? Então foi isso pessoal, trairinha na vara de mameleiro, pequenininha, pra salvar da seca aqui, ó. Vamos fazer um frito com essa trairinha, foi isso, a bicha tá viva, a bicha tá viva.